Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coraçãozinho nesta noite. Amém, queridas? Nós estamos no mês de aniversário da igreja, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é gratidão ao Senhor, porque nós reconhecemos que sem Ele nós não estaríamos aqui hoje. Não é verdade? Não é verdade? Então, a história da IPR, Cape Cod, ela está sendo contada neste mês de aniversário usando as quatro estações do ano, ou seja, outono, inverno, primavera e verão. E a pastora Zali, na quinta-feira passada, ela falou sobre a estação de outono, que é a preparação e o reabastecimento para o rigoroso inverno que nós enfrentamos. Nós que moramos nesta região aqui, nós sabemos o quanto é difícil, não é? Então, nós temos que fazer igual as formiguinhas, preparar para enfrentar o inverno. E a minha, queridos, coube falar sobre o inverno. E é neste capítulo que falaremos do processo de descobrir exatamente o que Deus queria realizar neste lugar, quando aqui chegamos. Nós falaremos também sobre os desafios do ministério e os primeiros anos da igreja, até a primeira construção deste templo aqui. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, primeiramente com o nosso coração cheio de gratidão, porque nós reconhecemos que até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada, Senhor, por este lugar maravilhoso que o Senhor preparou para nós estarmos. Obrigada, Senhor, pela família grande e maravilhosa que o Senhor colocou conosco, Pai. Nós te agradecemos, Deus, em o nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, neste momento em que a prova é o Senhor me usar como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor venha me usar, Senhor, tremendamente. Querido Espírito Santo, aqui estou com o meu coração totalmente voltado a Ti. Usa-me, Senhor, neste momento em que a Tua Palavra venha impactar coraçõezinhos nesta noite. Que a Tua Palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, com as necessidades de cada um aqui. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a mim coube falar do inverno. E foi exatamente nesta estação rigorosa do inverno que o nosso pastor Marcelo, o grande filhão, filho amado, avança para uma decisão totalmente arriscada. Uma decisão aos olhos humanos era impossível. Pela fé, ele compra cinquenta cadeiras, sem ter sequer um espaço para colocar estas cadeiras. Mas a fidelidade de Deus, queridos, é tão grande, tão grande, que Ele honra o justo que vive da fé. E foi exatamente isso que aconteceu. É o que diz na Bíblia, em Hebreus capítulo 10, no verso 38. O justo vive da fé. E se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Então, a nossa fé, quando nós colocamos a nossa fé, quando nós esperamos tudo que Deus venha a realizar na nossa vida, nós caminhamos sem medo. Não é verdade? Queridos, a princípio, foi muito difícil quando houve essa decisão. Porque ninguém via nada. Ninguém sabia o que ia acontecer. E caminhávamos somente por fé mesmo. E através da fé, nós então chamamos a existência coisas que não existem. Nós começamos a orar e nós começamos a entrar em ação, em busca. E onde nós encontramos, então, um local onde nós pudemos colocar as cinquenta cadeiras e ali iniciar um templo. E após muita luta, muita oração, surge um espaço para cem pessoas. E foi exatamente nesse lugar onde nós começamos. Agora, nós estamos com cinquenta cadeiras, nós estamos com espaço para cem pessoas. E nós estamos com um grande desafio de cinco mil almas. De conquistar cinco mil almas. Esse era o desafio lançado pelo pastor de cima do púlpito. Eu quero cinco mil almas. Está falhando aqui o microfone. Algum problema aí? Ou é aqui? Passados nove anos, passados nove anos, o pastor Marcelo, ele foi mais ousado ainda. Pela fé, sem dinheiro, ele compra um galpão. Ele compra um galpão totalmente abandonado, num lugar onde as pessoas passavam. E não víamos. Eu mesmo confesso que muitas vezes passei por aqui, eu nunca vi. E era uma oficina mecânica, suja, de óleo, de graxa. Era um galpão onde, olhando para todas as paredes e o teto, quem olhava falava, não, não é possível. E contando com as mensalidades de carnês de alguns fiéis, que foi feita esta reforma, através também de Yardsells, através de feijoadas, através do trabalhinho de cada um dos membros, foi que nós conseguimos fazer a reforma deste lugar. E eu quero usar o livro de Neemias, aproveitando alguns ganchos, para a gente poder contar parte da história dos 20 anos da IPR. Porque ainda nós teremos sequência para terminar de contar a história. Então, eu vou só até aqui. E eu quero ir com vocês no livro de Neemias, capítulo 6, verso 16, parte B. Neemias, capítulo 6, verso 16, parte B. Onde diz assim, porque reconheceram que nosso Deus fez esta obra. Está falhando, como que eu faço aqui, Daniel? Porque reconheceram que nosso Deus fez esta obra. Eu quero começar a falar sobre o livro de Neemias, eu quero falar quem era Neemias, quem foi Neemias. Neemias, ele fazia parte da geração de Israel, que foram levados cativos para a Babilônia. Naquela época em que o povo de Israel foi levado cativo. Era um judeu que viveu durante a expulsão do povo de Israel, levado como escravos para a Babilônia. Neemias, ele foi levado como escravo para trabalhar na corte real, onde ficava o palácio de inverno do império da Persa. E ele foi então para esse palácio, onde ele foi trabalhar como copeiro, copeiro do rei. E o trabalho dele era experimentar a comida, experimentar a bebida, para ver se essa comida não estava envenenada antes de servir o rei. E ele era então o homem de confiança do rei. Era o homem no qual o rei tinha total confiança. E o próprio Neemias, ele começa aqui no livro dele, escrevendo. No capítulo 1, do verso 1 em diante, ele começa dizendo que ele estava em Susã, no palácio. Ele já estava lá. Ele já estava trabalhando como copeiro ali. E ele passa então a contar. E no verso 2, ele diz que recebe a visita do irmão dele, Hanani. Que veio de Judá, trazendo para ele, lá de Israel, uma triste notícia. Essa notícia chega até ele. E no verso 3, a notícia que o irmão passa para ele era essa. O resto do povo que não foi levado cativo para a Babilônia, os que ficaram restantes lá em Israel, estão vivendo em grande miséria e desprezo. Estão passando fome. Estão vivendo uma vida terrível. Os muros estão totalmente caídos, sem proteção, tudo derrubado. Em volta da cidade não existem mais muralhas. Os portões das muralhas foram todos queimados. Está um caos ali o lugar. E eu não sei se ela conseguiu colocar ali. Chamado de Deus para construir. Glória a Deus, obrigado Senhor, ela conseguiu. Então, chamado de Deus para construir. É onde nós vamos começar, então, dizendo. No verso 4. Que uma grande tristeza bateu Neemias. E ele, então, nesse momento, ele sente o chamado de Deus. Ele sente que ele tinha que fazer alguma coisa. Deus, então, queimava o coraçãozinho dele. E ele sabia que ele tinha que se mexer e fazer alguma coisa para reconstruir aquela muralha. Porque ele sabia que, sem aquela proteção, o povo dele estava à mercê dos inimigos. E Neemias, então, aqui, no verso, diz que ele chorou. Diz que ele orou. Diz que ele jejuou. E ele reivindicou as promessas de Deus que tinham sido feitas por Deus para o povo dele. No verso 6, nós vemos Neemias confessando os pecados dos filhos de Israel. Ele começa confessando o pecado dos filhos de Israel. Ele confessa os próprios pecados dele. E ele diz. Senhor, nós quebramos a nossa aliança com o Senhor. Senhor, nós o abandonamos. Em troca de outros deuses que nos pareciam mais agradáveis no mundo. E longe do Senhor, nós perdemos o rumo. Nós clamamos por Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos voltar para o Senhor. Então, aqui, queridos. Nós vemos Neemias assumindo o papel de sacerdote. Nós vemos Neemias assumindo o papel de intercessor. Nós vemos Neemias se identificando com a situação dos compatriotas sofridos dele lá naquela época. E aqui no verso diz que Neemias jejuou e orou por 40 dias. Ele sentia o seu coração queimando. Sentia que Deus estava chamando ele. Ele tinha que fazer alguma coisa. O que ele ia fazer? Como que ele poderia enfrentar isso? Ele tinha um compromisso com o rei. Ele trabalhava para o rei. Então, o primeiro desafio dele para enfrentar seria o rei. Seria o pedido de licença para que ele se ausentasse por algum tempo para reconstruir aquelas muralhas. Por isso, a primeira coisa que ele faz é buscar o revestimento de Deus. Primeira coisa que ele faz é buscar o revestimento com a armadura de Deus. Neemias, então, se reveste da armadura de Deus através do jejum, através da oração e através da confissão de pecados. E com isso ali, nesses meses que ele ficou ali em jejum, ele então foi se revestindo com a sua armadura, buscando de Deus a direção. Colocando Deus na frente, para que Deus fosse abrindo as portas, para que ele conseguisse, então, atender esse chamado de Deus. Se você quer vencer o inimigo, queridos, a primeira coisa que você tem que fazer é revestir-se da armadura de Deus. Se você não sabe como fazer, vai lá em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. Ali você vai ver como você começa a se revestir da fortaleza de Deus, da força de Deus. É uma armadura na qual você coloca, como se fosse se revestindo da autoridade e do poder de Deus. E no capítulo 2, e no verso 2, passado o período de 4 meses de jejum, Neemias, então, ele vai lá servir o rei, como de costume ele fazia. A servir o rei. E o rei, então, percebe no rosto de Neemias a tristeza que abatia. E o rei pergunta para ele, o que estava acontecendo. E Neemias, nesse momento, diz que quando o rei pergunta para ele, ele sentiu muito medo. Ele sentiu muito medo e falou, pronto, agora é hora. Porque ele sabia que comparecer triste diante do rei, era um grande insulto. Poderia ser até um risco de vida. Ele sabia disso. Então, naquele momento, um grande medo assolou. E ele, então, perturbou o seu coração. Queridos, eu quero falar para vocês que mulheres e homens de Deus também sentem medo. Mesmo o homem de muita fé, ele sente medo. Tem alguém aqui no nosso meio, que após comprar o galpão, esse galpão que vocês estão vendo. Ele correu para casa, ele fugiu para casa, era inverno. E ele entrou debaixo de um edredom. E ele disse para sua esposa, o que que nós fomos fazer? Então, é natural, é normal, nós às vezes, tentarmos parar e pensar e querer voltar para trás. Elias, um homem de fé, fugiu. Jonas, um homem de fé, fugiu. Os valentes de Deus também fogem. Então, não tenham vergonha, não tenham medo. Se uma hora, o medo te abater. Não tenham medo. O que você tem que fazer é levantar-se e colocar esse medo para correr. E colocar-se como um guerreiro de Deus, como um valente de Deus e enfrentar. Não adianta você fugir. Se você tem um chamado de Deus, querido, é melhor obedecer. É melhor obedecer. E no capítulo 2, no verso 2, o rei então percebe a tristeza no rosto de Nemias e pergunta para ele. Por quê? No verso 3, Nemias explica para o rei o que estava acontecendo lá na cidade onde o povo dele morava. No verso 4, o rei pergunta para ele, o rei Artaxerxes, pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E no verso 5, Nemias diz ao rei, que a vossa majestade me permita ir até aquele lugar para reconstruir aquele muro. Para que o meu povo, para que o povo de Deus não fique à mercê do inimigo. E é isso que eu quero, a permissão do Senhor para me empoderir. No verso 7, eu acredito que ele então tomou-se de uma ousadia, de coragem naquele momento. E ele falou, olha rei, eu preciso de uma carta de recomendação. Uma carta de autorização para que os governadores do outro lado do rio me autorizem a passar. Eu também preciso de uma carta para que o guarda do jardim lá possa me ceder todo o madeiramento que eu precisar para reconstruir o muro. Reconstruir os portões do muro. E eu preciso que o Senhor me dê essa autorização juntamente com essa carta de autorização para essas duas pessoas. Querido, sabe o que o rei fez? Sabem o que o rei fez? Ele deu tudo o que Neemias pediu e deu muito mais ainda. Muito mais do que ele havia pedido. Deu para ele uma comitiva de cavaleiro e chefes dos exércitos para acompanhar Neemias e a sua comitiva até Israel. No livro de Efésios, no capítulo 3, 20, diz que nós recebemos muito além do que tudo o que nós pedirmos. Efésios, capítulo 3, verso 20. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando você pede, Deus além de atender o seu pedido, ele ainda te dá muito mais, porque ele conhece suas necessidades. Ele sabe aquilo que você precisa. No capítulo 2, no capítulo 9, nós já vemos que Neemias deixa o seu refúgio ali confortável ali do palácio de Susã e ele vai em socorro daquele povo que ele tanto ama. Ele sai e vai cumprir o seu chamado. Zona de conforto, armadilha para covardes. Zona de conforto é armadilha para covardes. Você, quando se sentir na zona de conforto, levante-se e coloque-se como um guerreiro. Veteranos de guerra, mais do que vencedores em Cristo, são aqueles que combate o bom combate, aquele que termina a corrida e aquele que guarda a fé. Esse sim é o verdadeiro guerreiro de Deus. É esse que Deus quer levantar. É esse que Deus precisa, de homens e mulheres guerreiros. Covardes não têm vitória. E no capítulo 4, no verso 9 em diante, Neemias segue para Jerusalém. Aí nós vamos aprender algo com ele aqui. O silêncio. Cuidado com o ladrão de sonhos. No verso 12, ele fica três dias sondando o território. Ele chega lá, ele não conta para ninguém o que ele foi fazer. Ele não conta para ninguém o que Deus mandou ele fazer ali. Ele chega em silêncio. E esta é uma lição que nós temos que aprender com Neemias. Não contar os nossos planos para ninguém. Os nossos inimigos estão bem próximos de nós. Saiba disso. E no capítulo 2 ainda, no verso 17. Só depois de tudo planejado, tudo pronto já. Ele já tinha ido, ele já tinha verificado tudo. Que ele planejou. Ele já tinha feito as estratégias dele. A preparação. O como ele ia fazer. É que ele convoca o povo. E expõe toda a ideia para eles. No capítulo 18, na parte B, ele diz assim. Levantemo-nos e edifiquemos. Ou seja, vamos levantar. Vamos criar ânimos. E vamos levantar esse muro. Vamos colocar esse muro em pé. E diz que o povo se esforçaram com suas mãos para ajudar. Queridos, foi assim que nós chegamos até aqui neste lugar. Confortável que vocês estão. E foi também, começando a buscar, foi que nós encontramos talentos escondidos. Talentos que jamais imaginávamos que pudesse. Aquelas pessoas, e dentre elas algumas que eram novas convertidas. Aquelas pessoas que frequentavam os lares. Aquele pequeno grupo que começou. Pessoas que se limitavam, achando que não tinham talentos. Ou que não tinham capacidade nenhuma. Foram exatamente essas pessoas que Deus usou para reconstruir vidas. E muitas vidas dessas estão aqui hoje. Hoje são pastores. Hoje são ministros de louvor. São presbíteros. São missionários. São evangelistas. Mas a tarefa não foi fácil. A tarefa não foi fácil. Assim como não foi fácil para anemias também. No capítulo 2, no verso 19, diz que quando os opositores, Sambalat, Tobias e Gessém. Eles ficaram sabendo dos planos de anemias. Sabendo que anemias estava ali na cidade para reconstruir aquele muro que os inimigos já tinham derrubado. Eles ficaram muito irados. E eles começaram a zombar e a desacreditar de que eles conseguiriam levantar aquele muro novamente. E se tem uma coisa que eles dizem que o inimigo gosta de fazer, é paralisar a obra de Deus. E é assim que ele começa. Com zombaria, com descrédito. Que é uma das armas mais usadas pelo inimigo. É bem assim que eles começam. Muitos também zombaram e desacreditaram quando viram este barracão aqui. Era um barracão enorme que começa daqui e vai até lá do outro lado. Ninguém acreditava. Uns diziam, e vocês vão gastar muito nessa reforma? Vocês estão loucos? Quando vocês vão terminar isso aqui? Vocês não vão dar conta. E Neemias também foi chamado por Deus para reconstruir muros destruídos em volta de uma cidade. E evitar que ataque de inimigos entrassem naquele lugar. E nós, queridos, fomos chamados por Deus com o propósito de reconstruir famílias, famílias desestruturadas. Nós fomos chamados por Deus para reconstruir separação de casais, traição, abandono. Nós fomos chamados para reconstruir um pai, uma mãe, um filho, um alcoólatra, drogado. Nós fomos chamados para reconstruir vidas que estão sendo aprisionadas pelo inimigo, pelo misticismo e pelo engano das trevas. Nós fomos chamados para isso. Reconstruir, reconciliar. Nós lidamos com reconstrução diariamente. São muitas vidas que chegam até nós, feridas, machucadas, pessoas doentes, pessoas sem rumo, pessoas sem direção. Muitos. E sabem? O que nós respondíamos para essas pessoas sem fé, que quando olhava para esse barracão e falava, vocês não vão dar conta? Nós respondíamos o mesmo que Neemias respondeu para o inimigo Sambalate, Tobias e Gesen. Ele respondeu o que está aqui no capítulo 2, no verso 20. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Não demos um passo para trás. Diante das dificuldades, diante das perdas de sono do pastor, da perca de cabelo do pastor, nós não resistimos. Nós continuamos. Neemias também não se intimidou ele, então, recomeça a reconstrução. Ele começa a reconstruir aqueles muros que estavam totalmente derrubados. E no capítulo 3 inteiro, se nós vermos, nós temos uma lista de equipe formada por Neemias. Neemias faz um mutirão, divide grupos de 38 grupos, em 38 grupos, e espalha aqueles grupos pela muralha toda em volta da cidade. Coloca grupos assim, separados, com certas distâncias, não sei quanto, mas deve ser bem distante, um do outro. Coloca aqueles grupos e deixa ali. E foi assim com a IPR e continua sendo até hoje. O que nós aprendemos aqui com o Neemias? Que ninguém, ninguém faz a diferença sem a ajuda dos outros. Ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa dos outros. A comida que chega até a tua mesa, você não imagina em quantas mãos passaram para chegar até você. A roupa que você está vestindo agora, você não imagina quantas mãos passaram para chegar, para te vestir. O sapato, enfim, tudo. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos. E é assim também na obra missionária. Nós precisamos um dos outros. Ninguém faz nada sozinho. A unidade entre irmãos estremece o inferno. Você quer ver o inimigo furioso? É ele ver os irmãos em união. Você abala o inferno. É ver os irmãos em união. Porque ele sabe o perigo que o inferno corre. Quando os irmãos se ajuntam. No capítulo 4, no verso 1, quando Sambalat e Tobias ficaram sabendo que havia muita gente ali reunida para reconstruir o muro, trabalhando ali na reconstrução do muro, diz que eles ficaram muito irados. E o inimigo não se dá por vencido, queridos. Não pensa você. Ah, eu consegui. Eu fiz uma guerra. Guerra, venci? Não. Não se iluda. Ele não se dá por vencido. Sabe o que ele faz? Quando ele vê que o povo estava ali unido. Que o povo era poderoso. Ele então chama reforço. E é isso que o inimigo faz. Ele chama reforço. Você vai numa batalha. Você está numa guerra. Você vence uma batalha. Daqui a pouco vem outra. Daqui a pouco vem outra. E assim até um dia, quando o Senhor nos chamar, nós vamos estar batalhando. Quando o inimigo viu que o trabalho da reconstrução continuava firme. Que o povo estava ali unido. Que o povo estava mesmo disposto a levantar aquele muro. Ele chama reforço. E ele então, ele chama ali os amonitas, os arábios e as doditas. Que eram também inimigos de Israel. Ele chama esse povo para juntar-se a ele. O diabo não trabalha sozinho também não, tá? Ele também levanta grupos. Ele levanta castas. Ele levanta exército. Para vir contra você. Que tem um chamado de Deus. O inimigo não dá trégua. Ele sempre vai procurar um jeito de te destruir. Ele sempre vai dar um jeito de roubar a sua bênção. De destruir os seus sonhos. De tirar você do caminhar no propósito de Deus. Sempre. É por isso que nós temos que estar orando e vigiando o tempo todo. Sem cessar vigiar e orar. É o tempo todo. É 24 horas por dia. Em vigilância. E sabe o que que Nemia fez? Quando ele viu que o inimigo chamou reforço? Capítulo 4, verso 9. Ele orou e colocou guardas dia e noite. Prendam isso. Guardas. Vigia. Dia e noite. Porque o inimigo ele é vencido pela oração e jejum e vigilância. Não adianta você orar, jejuar, mas não vigiar. Você vai cair. E uma coisa mais que Nemia fez, ainda no capítulo 4, no verso 5. Ele entregou os inimigos nas mãos de Deus. Olha o que que ele diz aqui. Senhor, veja como estamos sendo desprezados. Que eles sejam envergonhados. Que a vergonha deles caia sobre a cabeça deles. Ou seja, ele entregou os inimigos na mão de Deus. E é isso que nós temos que fazer também, queridos. Não adianta nós queremos medir força com o inimigo. Tem alguém que está tentando prejudicar a sua vida? Se você acha que é seu inimigo, entrega para Deus. Entrega para Deus. Outra arma que o inimigo usa é o desânimo. Não desanime nunca, queridos. É a brecha que o inimigo espera em você. A hora que ele vê que você desanimou. Que você não está mais com coragem. É aí que ele vem e ele entra, deita e rola. E em um determinado tempo ali em que o povo estava trabalhando ali. Nemia percebe que o povo estava desanimado. Que o povo estava com muito medo. Porque ele viu o tanto de inimigos chegando para vir atrapalhar. Para vir atacá-los. Para que eles não reconstruíssem aquele muro. Aí no verso 14, do capítulo 4 ainda. Nemia se levanta e reanima o povo. Ele diz, não tenha medo. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível. Lutem pelos seus filhos. Lutem pelos vossos irmãos. Lutem pelas vossas mulheres. Lutem pelas vossas casas. Eu acredito que, em outras palavras, ele estava dizendo. Olha, se você perdeu o ânimo. Se você não quer mais continuar lutando. Não lute mais por você. Mas lute pelos seus filhos. Lute pela sua família. Lute pela sua cidade. Lute pelo seu país. E diz que o povo se reanimou com as palavras de Nemia. E no verso 17, diz que os que edificavam um muro. E os que traziam as cargas. E os que carregavam. Cada um com uma mão fazia a obra. E na outra mão tinham as armas. Ou seja, trabalhando. Fazendo o que tinha que fazer. Mas também revestido. Armado. Pronto. Para o contra-ataque. Caso fosse necessário. Com os inimigos. E aqui fala da importância do cristão revestir-se com a armadura de Deus. Todos os dias. Antes de sair de casa. Você não sabe o que você vai encontrar ali na frente. Então revista-se com a armadura de Deus. Todos os dias. E Nemia continua. E o que tocava a buzina. Estava comigo. Ou seja. Aqui nós entendemos que Nemia era uma cobertura espiritual. Daquele povo. Nemia era o responsável. Por aquele povo. Então. No capítulo 4. Verso 20. Nemia diz assim. No lugar. Onde ouvires o som da buzina. O louvor pode subir já. Por favor. No lugar onde ouvires o som da buzina. Ali vos ajuntareis conosco. Por quê? Porque o nosso Deus lutará por nós. Em outras palavras. Ele estava dizendo. Vamos ficar unidos. Quando vocês ouvirem o toque da buzina. Vocês corram para ali. Vamos nos juntar. Vamos nos unir. Porque a unidade faz a força. Vamos estar juntos. Preparados para vencer o inimigo. Queridos. O inimigo. Ele não tem vitória sobre um casal unido. Ele não tem vitória sobre uma família unida. Ele não tem vitória sobre um povo unido. Não pode. Ele não consegue. Ele não consegue. Não tem como. Essa semana mesmo. Eu não sei qual foi. Não me liguei muito. Mas um país aí que invadiram e expulsaram o ditador. Foi ou não foi? Um grupo de alunos unido. União. A união, queridos. Faz a força. E no capítulo 6. No verso 15 e 16. Diz que acabou-se o muro. Em 52 dias. Menos. Meses. Menos de dois meses. A vitória chegou. Porque eles não pararam. 24 horas por dia. Em grupos. Em unidade. Com certeza enquanto um grupo vigiava o outro descansava. E assim por diante. Mas eles não pararam. E o inimigo não conseguiu impedir a reconstrução do muro. Agora prestem bem atenção. Por favor. No capítulo 6 verso 16. E sucederam que. Quando os nossos inimigos ouviram. Que o muro estava pronto. Os gentios em roda de nós ficaram com medo. E abateram-se muito em seus próprios olhos. Por quê? Porque reconheceram que foi o nosso Deus quem fez esta obra. E você pode ser um reconstrutor de vidas, querido. Você pode ser um Neemias. Você pode ser um reconstrutor de um casamento. Da sua família. Da sua vida. Dos seus colegas de trabalho. Você pode ser Neemias. Esta palavra é para levantar você com a coragem de valente, de guerreiro. E de pessoa que enfrenta o inimigo sem medo. O medo é uma grande porta aberta para o inimigo entrar. E você tem um chamado. E hoje é tempo de reconciliação. Hoje é momento de reconciliar-se. Então, seja um ministro de reconciliação. E nós vamos fazer um ato profético agora. Eu quero convidar o pastor Marcelo. Enquanto ele vai tocar aqui. O chofar. Eu quero que os Neemias se levantem. Se ajuntem. E se você tem um muro destruído na sua casa. Venha até aqui. Fale com Deus. E se levante como um Neemias. E vá. E enfrente o inimigo. E não deixe que esse inimigo termine de derrubar o muro. Se você tem um inimigo ali tentando. Fazendo um buraquinho no muro. Tentando entrar. Invadir o seu lar. Mexendo com a vida do seu filho. Ou do seu casamento. Ou da sua família. Ou uma enfermidade. Agora é a hora de você estar aqui. É a hora de você estar. Firme aqui nesse momento. Porque nós vamos nos juntar. Todos vocês. Unidos. Num só pensamento. Numa só fé. Clamando ao Senhor. Para que ele tenha misericórdia. E que o inimigo bata em retirada. Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Amém queridos? Você crê nisso? Sim. Pastor. Esta é a oportunidade queridos. De você reconstruir um muro que talvez você perceba que está começando a vacilar. Está querendo tombar. Não sei qual. Você sabe. É momento de você chegar na presença de Deus agora. E falar. Eu quero. Eu quero o Senhor ser um anemias. E eu tomo posse agora desse muro Senhor. E eu vou reconstruir o meu casamento que foi destruído. Eu vou Senhor reconstruir. O muro em volta do meu filho. Para que as drogas não venham ceifar a vida dele. Eu vou Senhor reconstruir o muro. Em volta da minha família. Para que o inimigo não entre. Não penetre. E não faça o que ele quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.